Ah, mais um dia e hoje eu vou ter que procurar emprego, é urgente, eu tô só com 652, eu preciso procurar um emprego logo pra eu conseguir trabalhar, minha caminhonete tá aqui, pegar as coisas tudo de volta, eu vou ir trabalhar aqui agora, que não é possível viver sem dinheiro, eu tenho que comprar minhas coisas aqui de casa, eu tenho que comprar minhas coisas aqui de casa, comprar as coisas do carro, tem que viver né, vou botar aqui, pronto, vou botar isso aqui aqui pronto agora, bom, eu tenho, eu tenho pesquisado uma forma de trabalho bem fácil nessa cidade e eu já descobri, meu Deus, já descobri, e é acessível pra mim, deixa eu virar aqui, ai, freio, vou desligar aqui porque combustível não tá barato não, cadê, ai, pronto, pronto, fechar aqui, simbora agora, deixa eu ver se tá, tá claro né, quanta, esqueceu o freio de mão, tipo um catador de lixo, só que não é um catador de lixo, e pelo que eu estudei, movimenta até bastante dinheiro, virar aqui, barril, se eu não me engano, é uma das formas que mais dá dinheiro, então, vou botar no meu carro, e ai, é aquela, na primeira usina que apareci, na primeira indústria, sem ser essa outra, virar aqui, ai, calma, com todo cuidado, sem bater, fui, pegar a estrada aqui agora, mecânico ali, Olha ali, carro cortando a contramão, Que isso, o carro tá morrendo aqui, 40 por hora, Até rápido, Isso aqui deve ser 40 milhas, então deve tá uns 60, né, pra saber, Ui, Pegar isso aqui, hein, E aí, Que isso, pô, Ai, agora é só deixar o carro, Se eu não me engano, é nessa, Dessa indústria aqui, que eu tenho que deixar o barril, Vira, Da cidade, eu gostei dessa cidade, principalmente porque, Na cidade grande, tem carros novos, eu prefiro carros antigos, São mais baratos, Melhores, né, Vou botar aqui, Se eu não me engano, a gente vai botar isso aqui, Mandar pelo computador, E eles vão vir pegar, 3.002, Onde é um dinheirinho ótimo aqui, né, Nem precisar abrir um contrato aqui, Eu tô com um pouco de sono, A loja de pintura, Virar aqui, Pegar essa caixa, Se eu não me engano, Caixa de madeira vale mais, Que caixa de papelão, Também é um material mais forte, né, Tá difícil virar isso aqui, hein, Tá difícil virar isso aqui, hein, Oh, O que que é isso, O que que é isso? Como assim? Estranho? Foi um atalho mais extremo, O volante do carro puxado nada, Ele não tá desalinhado? Ficou estranho, hein, Deixa eu puxar por aqui, O quê? Oh, Freia! Como assim? O que tá acontecendo com esse carro? Não é normal um carro assim virar do nada, Eu nunca vi carro escondido, Olha, Deixa eu ver se dá pra comprar mais, Ah, só mais um, Mas vou botar no carro, Ok, né, Vamos lá, não temos, Eu não tenho tempo a perder, Ai, Tô com muito sono, Nós temos que trabalhar, né, O único jeito é me sustentar, É guns ui 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 Ui. estranho. Virei e o carro virou de uma vez. Muito rápido. Eu tô achando esse carro muito estranho, hein? Será que ele tem vida? Não, isso só é em filmes. Agora eu vou embora chutado. Se eu não me engano, tem um atalho por aqui. Deixa eu ver aqui, verificar o mapa de volta. Tá bom. Ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ui. Que tremelicada. Ai, quase. Deixa eu ver. Aqui é o mapa de volta. Ah, tá bom. Ui, 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 ui. Ué, estranho. O que será que aconteceu? Deixa eu parar pra ver. O que será isso, hein? Não. Estranho, cara. Ainda vê até assando umas pedrinhas. Nosso Deus. O pneu deve ter caído lá dentro daquele lago. Ai. Ainda bem que eu tenho um step. E é melhor eu comprar outro. Ainda bem que eu trouxe o step. E o macaco. Ai, imagina se eu não tivesse dado isso. Agora, tomara que isso não aconteça de novo. Tá bom, vamos lá. Antes eu me... Ah, agora é só eu seguir direto. Por aqui. Eu acho que aquele pneu também já tava mais antigo. Eu acho que talvez vou comprar uns pneus novos pra esse carro. Pneu com a roda, né? Tá bom. Deixa eu soltar isso aqui. Pronto. O que que aconteceu? Nossa, Deus, lasqueira. Sai. Acho que tá voltando. Isso, carrinho. Sai. Ai, finalmente eu consegui me soltar dali. Deixa eu ver. Ah, tá bom. Ai, já puxado. Ai, já puxado.